Música Bom, mudamos de local de filmagem aqui, porque está muito barato ali, o cachorro encheu o saco Vamos para o próximo produto que chegou pra mim hoje, véspera de natal, véspera de natal Bom, esse aqui, acho que é uma pederreira, usada pra fazer fogo, né? Na verdade eles falam que é barra de marinesa, né? Então isso é um pederreira Quem vê aqui pra dar uma prova de tudo dado, ele usa muito isso aqui Aqui de sobrevivência, né? Bom, o vendedor declarou 10 dólares Declarou como gift também E vamos abrir aqui, não tem nada demais, né? Quem vê aqui é o Discovery Channel, né? O Bear Grylls costuma fazer fogo com dinheiro Com pulseira Pra dar uma prova de tudo Muito legal, gosto muito E tá aqui E é bom pra molhar Pode fazer com pulseira O negócio inteiro que molha com pulseira todo Muito interessante Esse negócio aqui Não sei como é que usa isso aqui Deixa eu ver Não vi nem o manualzinho me explicando aqui Não sei como é que usa isso aqui não Depois eu vou ver como é que eu faço A gente faz assim Vou fazer assim, sei lá Ah tá Ah tá, aqui sim Você já faz aqui ali? Olha lá Que doido Talvez eu consiga assim ver aqui Esse vídeo não vai ficar muito grande Acho que eu vou fazer desse aqui, né? Legal Sai meio Muito legal Olha Se ficar Fazer para for acampar A gente vê isqueiro Muito útil esse aqui Parece que não acabou Barra de Pederneira Tá aí Valeu Feliz Natal por vocês E dá um like Nosso vídeo Se inscreva no canal aí Que vocês Tá ajudando nosso canal a crescer E Certo 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 E Vai ter mais vídeos aí Esse ano Eu acho que não vai ter mais Tem uma camisa Pra chegar pra mim Mas aqui vem Vai bombar Se quiser Mais dicas Tutoriais É isso aí Pessoal Valeu